E aí, pessoal! Beleza com vocês? Eu não estou nu, não estou nu, pode ficar tranquilo. Acabei de tomar banho, por quê? Acabei de tomar banho. Porque daqui a pouco eu vou no workshop do Achilles Prister junto com o Kiko Freitas, tá bom? Pra dar uma passadinha lá, vou gravar algumas coisas. Quero gravar alguma coisa, eu tô ansioso porque a primeira vez que eu vou ver o Achilles Prister na minha frente. Já aqui, ó, que eu quero que ele vá autografar. Claro que eu já tirei tudo do encarte já, né? Deixei tudo, só o encarte só vou levar. Não vou levar o CD, vou levar o volume, aquela coisa toda, né? Ficar pesado, aquela situação toda, certo? Então, assim, eu já vou já chegar lá. Vou chegar um pouco mais cedo. Por quê? Por que eu vou chegar mais cedo? Porque eu sou ansioso! Porque simplesmente eu sou muito ansioso e quero conhecer muito o Spillies Prister, né? O Spillies Prister. Quero conhecer muito ele, sou muito fãzaço dele, certo? Da carreira dele, toda questão aí, desde do hangar até os dias de hoje aí com a do Falasque, ok? E vamos lá ver se vai ser legal. Eu tenho certeza que vai ser bacana, junto com o Kiko Freitas, o grandissíssimo baterista que foi professor do Achilles. Eu ia falar que foi professor do Kiko, mas Kiko Freitas foi professor do Kiko. Não tem como o Kiko ser professor do Kiko. Bem-vim, certo? E eu espero vocês também dar uma passadinha no merchandising pra ver também que isso que importa também. Ver alguma coisa que eu acho interessante pra gente comprar também. Então, daqui a pouquinho eu estou lá. Eu voltei. E é claro, nada mais justo, tá aqui a camisinha do Edu Falasque. Camiseta do Edu Falasque, é o dourado do último álbum do Edu Falasque que foi lançado, certo? Vou com essa camiseta aqui, bonitinha, né? A gente vai jogar o show. Tá tudo separado aqui a questão das câmeras. Cadê a câmera? A câmera tá separadinha aqui, bonitinha também. A câmera tá na zona e as coisas que eu vou levar, certo? Então, agora sim. Agora, vamos, que a ansiedade é grande. Bom, chegamos aqui já, ó. Tão ouvindo já, ó? Não, aqui eles ainda, claro. Tava fazendo aquecimento ainda, aquela coisa toda. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Ó. Mardom Pedro aqui na cidade de São José do Rio Preto, tá? Mardom Pedro. Cidade de São José do Rio Preto. Olha isso aqui. Corta um minutinho aqui pra mim. Acabei de voltar pra casa. Por quê? Porque no desespero, esqueci as baterias da câmera carregando. Aqui em casa. Sim. Simplesmente, como eu vou tirar foto? Não tem como, né? Não tem como tirar foto. Lando a máquina, levantando um certinho. E as baterias aqui. Vai voltar pra lá, vai. Fala, galerinha. Beleza? Olha só onde eu estou. Já estou aqui no bar, certo? Bonitinho ali com vocês. E eu estou aqui, ó. Olha assim, ó. Olha isso aqui, galera. Eu vou mostrar detalhadamente pra vocês, certo? Bonitinho aí. Toda a questão do merchan do Aquiles, tá bom? Toda a situação relacionada ao merchan do Aquiles. Olha só, cara. Tem muita coisa interessante. Desde prato, tá? Desde prato, parte aqui também de cerveja, outros acessórios, certo? Bag pra você guardar tua baqueta. Olha isso aqui, ó. Olha essa baqueta. Tanto nova quanto usada, certo? Luvinha autografada, bonitinha ali, ó. Tá? O sóculo... Ah, melhorou. E CDs, gente? CDs é aquela coisa que eu sempre gosto, né? CDs é aquela coisa que eu sempre gosto. Tem aqui, ó. O Aurora. Tem o Rebirth pra você comprar. Tem o Edu Falaski. Tem ali o Hangar. Tem muita coisa relacionada ao Hangar. Tem o Free Keys, olha só. O projeto que ele fez com o Fábio Laguna. Tá aqui, ó. O Free Keys, tá? Tem muita coisa do Hangar aqui também. Tem ali os adesivos, DVDs que não faltam, certo? E livros também aqui, ó. Parte de livros pra você estudar. Você que tá estudando. Você que curte bastante o material relacionado ao Achilles Prister. Tem muita coisa aqui também. Parte de livros, certo? É, videobook, essas coisas todas. Olha, ó. E as aulas aqui e a questão também da parte de CDs. Deste lado aqui, ó. Nós temos as famosas camisetas, tá? Camisetas do Achilles Prister ali. Do grandissíssimo batera aí que a gente gosta tanto. Certo? Tem muita coisa legal, certo? Muita coisa bacana. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito aí, certo? Vem aqui, vem gastar dinheiro que o japonês tá esperando vocês aqui, ó. O japonês tá esperando vocês pra gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro aqui nessa bagaça, tá bom? Eu já vou gastar alguns negocinhos aqui que eu já tenho algumas coisinhas que eu achei interessante e quero pegar pra vocês aí, tá bom? Até aí. Bom, galera. Seguinte. Acabei de chegar do workshop lá do Achilles Prister e do Kiko Freitas, tá? Na realidade eu estou num êxtase gigantesco, tanto pelo workshop, porque é uma aula gigantesca de batera, tanto do Kiko quanto do Achilles. Você olhando os dois tocando bateria, você fala, putz, eu não sei nada de bateria, certo? Eu não sei nada, preciso aprender muito, estudar muito. Eles falam sobre vida também, de estudo, essas coisas. Mas enfim. E posteriormente nós tivemos a sessão de fotos e de autógrafo. Nessa parte que me pegou um pouco. Depois eu vou gravar um vídeo um pouco mais detalhado com relação a essas coisas. Porque ele autografou todas as minhas coisas relacionadas a Achilles Prister. Edu Falasque, do Turno, Angar, o próprio Angra, certo? Coisas aqui, por exemplo, Angar, Edu Falasque, para Ederson, Freakies. E nessa situação que ele viu que eu sou um grande fã, que gosto bastante do trabalho dele, curto bastante o trabalho dele, ele me deu dois presentinhos. Esse pôster aqui, esse aqui é um pôster, tá? Eu vou fazer um quadro com esse negócio, com certeza. Muito obrigado, Ederson, sucesso na vida. Aqui ó, é um pôster da Mapex, certo? E também me deu um par de baquetas, que eu vou pegar aqui ó. Aqui ó. Olha isso aqui, gente. Achilles Prister. Também me deu um par de baquetas. Claro que eu vou fazer, tá usada, melhor ainda. Quer dizer que isso aqui teve suor de senhor Achilles Prister. E assim, ele, conversei com ele, putz, cara. Bom, enfim, eu não tenho palavras pra descrever. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao bar que abriu as portas. Muito obrigado à família Maestrick, todo mundo Maestrick. Ah, velho, desculpa. Até o próximo vídeo. Fui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, hein. Não esqueça disso. Até a próxima.